Andros, pega o fogo. Comprei, pode. Parabéns a você Nessa tarta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa tarta querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com a Renata, nada, nada, tudo Então como é que é? É pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tim, bom Renata, Renata, Renata Ó Ó, tá bem devagar Ó, ó Aí sim, ó Aê É hora, vai, eu cuidado Ah, você deu O que? Vai, ele, eu Uh Deu? Deu, né? Acho que deu Agora eu vou...